Estamos em 72 agora com o Super Switch, o estilo Wonder Agora vamos voltar para 1963 Com o novo arranjo, hã? E a temporada começa por aqui, rapaziada Tira a chuva ou moratona, segura a pena, é só uma minhas adias Segura a onda Hã? Essa é como eu posso cantar agora, hein? Segura a onda Segura a onda Segura 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 Música Mais que nada, pela minha vez eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba temido de macaco Este samba temido de macaco Este samba temido de macaco O samba temido de macaco Boa e caralho A bailarinha Mais na minha mão eu quero passar Pois o lado fica animado O que eu quero é sambar Este samba que é binto de macatu É samba de preto velho Samba de preto duro A bailarinha E a banda, se eu for você não legal Eu chego ao pai que eu não sei o final Oh, 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 oh Vai cair, vai cair, vai cair Sim, por hora há Oh, 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 oh Vai cair, vai cair, vai cair E aí Música 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 Música